E a greve dos rodoviários também prejudicou a procissão de Corpus Christi. Muitos fiéis católicos deixaram de ir à igreja celebrar hoje a festa do Corpo de Cristo e também o aniversário de Dom Sérgio Castriani, o arcebispo de Manaus. A festa é tradicional e a Arquidiocese esperava 70 mil fiéis, mas esse foi o cenário da celebração de Corpus Christi. A gente muito até preocupado e também aborrecido com o poder público pela dificuldade de negociar com o transporte público, que até agora não houve essa resolução, a gente até achava que durante as duas mistas da manhã nós tivéssemos uma pouca adesão do povo e ficamos preocupados também com a questão do horário da tarde. Quem veio ao centro teve que dar o famoso jeitinho brasileiro. Dona Francisca pegou carona com um amigo de uma paróquia do conjunto Ajuricaba, na zona centro-oeste. Eu venho qualquer... nem a pé eu vinha, porque o meu compromisso é com Deus, é com Jesus e o Eucarístico. Esse comerciante deu carona para vários amigos de paróquia virem ao centro celebrar o Corpus Christi. Realmente essa greve, você vê, olha, era para ter mais gente aqui, mas prejudicou bastante. Quem chegou aproveitou para tietar o aniversariante do dia. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, comemora 64 anos hoje. Tem sido celebrar a Eucaristia, sempre celebrando. Então é uma coincidência muito bonita, né? Eucaristia, a minha vida é a Eucaristia. Desde pequeno, desde jovem, celebrar a Eucaristia, de toda a vida para isso. Então é o dom maior de Cristo à humanidade. A celebração de Corpus Christi existe há mais de 800 anos. Foi criada pelo Papa Urbano IV para marcar a Eucaristia, quando Jesus, na quinta-feira santa, fez com que os apóstolos comessem o pão e tomassem o vinho. Uma alusão ao corpo e ao sangue de Cristo, que estava prestes a ser morto. Em frente à igreja Nossa Senhora de Nazaré, no Adrianópolis, ou na centro-sul de Manaus, foi confeccionado o tradicional tapete de serragem com 70 metros de comprimento. A igreja celebra 60 dias após a Páscoa, e sempre na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, a festa de Corpus Christi. Em procissão, os católicos percorreram algumas ruas do centro de Manaus para relembrar a caminhada do povo de Deus em busca da Terra Santa. Vamos para lá, para o centro da capital, agora ao vivo, conversar com o repórter Márcio Azevedo, que acompanha os momentos finais dessa festa cristã. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, de fato, aqui a celebração está chegando ao fim. Nesse momento, como você pode ver, os fiéis estão chegando da procissão que rodou algumas ruas do centro, e está aqui na Eduardo Ribeiro, onde daqui a alguns minutinhos começa o que os católicos chamam de adoração ao Santíssimo. Vai ser a última celebração nesse dia de Corpus Christi. Também durante essa celebração vai acontecer um parabéns a você para Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, que completa 64 anos. Segundo informações, eram esperados 70 mil fiéis, porém, esse número de fato não foi alcançado, viu, Mariana? Isso porque, como a gente falou, o problema da greve dos ônibus, e aí não teve como vir. A Polícia Militar não estimou a quantidade de pessoas que veio aqui à celebração, mas ela ficou muito menor do que a estimada pela Igreja Católica. E aqui agora, o Dom Sérgio já passou, também já passou o paroco da Igreja Matriz aqui de Manaus, e os fiéis agora todos estão, daqui a pouquinho, acendendo as suas velas para fazer essa última celebração da quinta-feira, que é comemorada o Corpus Christi aqui na nossa capital e também em todo o país. Como você pode ver, os fiéis já estão com as suas velas acesas aqui, e daqui a pouquinho eles vão fazer esse encerramento. Aqui é do lado, eles já estão aqui, o padre, estão aguardando somente a chegada da Eucaristia que vem ali atrás. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, este foi Márcio Azevedo ao vivo do Centro de Manaus na festa de Corpus Christi. Olha que absurdo, gente. Hoje, justamente no dia de Corpus Christi, a Igreja de São Sebastião, no Centro de Manaus, foi arrombada. Os ladrões reviraram toda a paróquia, levaram o dinheiro do dízimo, da oferta e também objetos de valor. Os criminosos entraram pela lateral da igreja, escalaram a parede, quebraram a grade e entraram por essa janela. Ela dá acesso à sala onde é feita a contagem do dinheiro do dízimo e da oferta. Eles deixaram tudo revirado, mas como nada havia sido guardado aqui, desceram para a secretaria. Eles não chegaram a ir ao altar, eles foram nas salas mais da administração da igreja, mas eles não chegaram a dessacralizar a igreja, não. Nesse dia que é a festa da igreja, do corpo de Cristo, a gente se sente um pouco triste pela igreja, pela casa de Cristo estar violada desse jeito. Eles seguiram pela escada mesmo, arrombaram essa porta. No caminho, destruíram dois dos dez cofres de madeira da oferta dos fiéis e foram direto para a secretaria. Aqui, reviraram armários e encontraram dinheiro. R$ 1.400 foram levados. A gente fica numa situação muito delicada com relação à vida, à vida de segurança, tudo aquilo que assola mesmo a nossa dignidade. Os criminosos não chegaram até o altar, mas levaram um ostensório banhado a ouro, que vale mais de R$ 3.000. Peritos passaram a manhã na igreja e tentam identificar os ladrões. Para a polícia, pelo menos dois estão envolvidos. A igreja não tem vigilantes. Imagens das câmeras de segurança do entorno ainda vão ser analisadas. Mesmo com o arrombamento, a programação de Corpus Christi foi mantida. Que triste, né? Agora a gente muda de assunto, porque no próximo bloco tem futebol feminino. O 3B venceu o Tiradentes do Piauí de goleada na Arena da Amazônia. E a gente mostra um projeto que usa cães do Corpo de Bombeiros no tratamento de crianças autistas ou com deficiência. É já já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti